Gente, acordei agora, bom dia, já comecei o dia, ai, muito alegre, o Douglas Souza, maravilhoso, te amo, muita conversa, ai, que pessoa incrível, amigo, vigora, vigora que tu vai ganhar tudo. Gente, eu tenho que me levantar, ah, eu já falei pra vocês desse anel, conserve tua rota, é um anel pra me lembrar sempre dos meus objetivos, do que eu quero, de onde eu quero chegar, dos meus sonhos, das minhas realizações, então conserve a tua rota também. Mas olha, regozija! Amo vocês, Brasil, regozijados, povo aí, meus vigorantes e vigorosos, gente! Gente, eu fico tão gato com essa roupa aqui, não tô gato? Olha isso aqui, gente, como eu fico gato com essa roupa. Como é que vocês estão? Ah, um detalhe também, eu vou me reunir hoje, gente, com aquela atriz que foi a Bonnie, a Cat, de The Vampire Diaries. A gente vai ter uma reunião, todo inglês, ela e eu, ah, ele tá internacional hoje! Tô emocionado, porque eu vou me reunir com ela, assim, vai ser, daqui a pouquinho, a gente vai conversar e falar sobre várias coisas e tal. Além de eu ser muito fã dessa mulher de The Vampire Diaries, eu acho ela uma atriz incrível, assim, vamos lá, ver o que é que vai fazer.